E aí galera, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como desativar a localização lá dentro do aplicativo FrixiVox Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o aplicativo FrixiVox aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até os três pontinhos Aperto em configurações e dentro de configurações vou procurar pela opção que vai ter permissões de sites Em seguida vem até onde tem localização e aqui dentro vou apertar onde tem bloqueado e a partir desse momento já vai estar desativando a localização de dentro do aplicativo FrixiVox Então é uma configuração muito simples de você estar realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE